A partir desse panorama, a gente chega aos vetores. A gente tem dois grandes vetores. Um é o prototipação, aquilo que a gente está falando sobre esse desenvolvimento, uma construção de futuros. A gente começa a pensar novas formas de habitar nesse planeta. Então, a gente vai repensar ali a alimentação, os modelos de trabalho, os modelos de negócio, a mobilidade, as cidades. Então, é um momento de a gente realmente partir para a ação. Se a gente, nos últimos anos, esteve ali envolto a tanta mudança, tanta chegada de tecnologia, mudança comportamental, social, e a gente estava ali, bom, o que a gente vai fazer? Agora a gente chega no momento de, bom, a gente tem que construir. Nem que seja experimentando. Vamos experimentar, vamos ver o que dá certo e vamos também acompanhando isso junto com as regulações. Então, a gente tem esse vetor, que é um vetor muito importante para a gente, que é esse vetor da prototipação, dessa construção de futuros. E o outro é o que a gente chama de acordos, demandas globais. Então, diante também desse cenário desafiador, a gente precisa que esses desafios que a gente encontra no momento, que eles sejam pensados de forma para o bem coletivo, de forma coletiva, de forma multidimensional. Então, que não seja olhado ali para aquele tema exclusivamente, eu vou pensar só nas pessoas, eu vou pensar só no meio ambiente. Não tem, porque tudo isso está interligado. Então, eu tenho que pensar nisso de uma forma interligada, multidimensional, e eu tenho que também imaginar como que eu posso fazer isso de uma maneira colaborativa e coletiva. Então, são acordos maiores. Isso vai além daquilo que eu posso fazer sozinho. O que eu posso fazer em parceria, em grupo. Então, é um momento também, digamos assim, de união para conseguir essa construção desse mundo e superar esses desafios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho